Eu queria ser, mudo pra você, mas não foi assim como eu pensei. Você me deixou tão sozinho, sem teu amor, sem teu carinho, não consigo te esquecer. E eu estou vivendo com a minha mãe. Ih, não pode chutar a mamãe, filho. Você tá chutar a mamãe, filho. Não pode, neném. Já não posso mais, preciso voltar atrás, não posso encontrar assim, você é donato. Neném lindo, você é um neném lindo da minha vida. Ai, neném lindo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Miguel, vem papai, vem pegar o frinquedinho. Olha ele já, olha ele já, vem pegar papai o frinquedinho. Vem, ele tá ficando bravo. Vem, tem que botar a força, Miguel. Tem que botar a força, Miguel. Vem papai. Vem papai, olha o pitinho chegando. Bota de força, rapaz. Como ele fica olhando a minha gente. Bota de força. Vem, tem que botar a força.